Tá aí meus amigos, fã do cantor Cristiano Neves Esse é uma homenagem do Francisco Silva Produzido no estúdio Regis Music Vou contar minha história Como compositor Vou falar de um amigo Ele é um grande cantor Que pegou a minha música E gravou E através de você eu passei a conhecer Programas de televisão Eu fiquei muito feliz Meu amigão Eu fiquei muito feliz Meu amigão E quem é esse cantor É Cristiano Neves A paixão do Brasil A paixão do Brasil A paixão do Brasil E através de você eu passei a conhecer Programas de televisão Eu fiquei muito feliz Meu amigão Eu fiquei muito feliz E quem é esse cantor E quem é esse cantor É Cristiano Neves A paixão do Brasil A paixão do Brasil A paixão do Brasil A paixão do Brasil A CIDADE NO BRASIL